É muita gente, Fê, vários golpes, né? Muita gente que não tem OB, aí faz cartão e sai falando, ó, sou consultor jurídico. Poxa, se você não tem OB, você não é advogado. Não tem jeito. Ah, mas é um absurdo. Não tem jeito. É a realidade. É crime, exercício legal da profissão. Quem não tem, eu cresce. É crime. Pô, quer trabalhar direitinho? Tira a sua inscrição, né? Mas sem OB, você pode ser professor, né? Pode, pode. Você falou de um caso, um amigo, né? Que é professor, né? É, ele é professor, ele nem paga a OB, mas ele não dá consultoria. Mas se ele quisesse, ele poderia dar consultoria? Na verdade, não, Fê. A consultoria jurídica, ou cargos jurídicos... É exclusiva do advogado? É, é exclusiva dos inscritos na ordem do Brasil. Ele poderia, pode ser professor, ele pode prestar concurso público, né? Sim. Mas ser consultor jurídico, ou ser gestor jurídico de qualquer natureza, não pode. Aí é obrigado, T.O.B. É obrigado, T.O.B. Obrigado, T.O.B. Nossa, eu pensei que fosse só pra entrar no fórum. Beleza, Júlio. Ó, tá no ponto aqui. Vamos embora. A gente vai editar com as vinhentas depois. Eu vou tirar minha câmera, daqui a pouco eu vou tirar meu áudio. E aí já começa. Eu vou deixar, iniciar a gravação aqui. Deixar no ponto teus contatos pra quando você pedir. Tá bom. Ficou minato. Júlio, eu vou cortar meu áudio e aí já pode ir. Fechar. Vamos lá. Vamos iniciar mais uma aula aqui no Conselho Federal com muito carinho, com muita responsabilidade, muita propriedade no assunto, tá bom? Professor Júlio, o que tem a ver o advogado, o corretor de imóveis, o engenheiro, o arquiteto com o usucapião? Primeiro lugar, vamos pra profissão. Vamos lá. Para fazer o usucapião, eu preciso ter três requisitos que você já sabe. Posse, direta, indireta ou alternada, somada ou complementada ou suplementar no recorrer do processo. Essa aposta tem que ser mansa e pacífica, que eu vou provar através da certidão distribuidor cível. E além disso, essa aposta tem que ser coanimus domi, alma de dono. O que é alma de dono, professor Júlio? Eu preciso ter a intenção de ser dono, a vontade de ser dono. Não dá pra fazer o usucapião se eu sou inquilino, não tem correio do contrato, se eu recebi por empréstimo, móvel, comodato, não dá. Falta ânimos domi. E pra fazer o usucapião, pra ter direito e ganhar o usucapião, judicialmente ou via requerimento, ter ele definido, eu preciso ter o ânimos domi. Quando eu falo de usucapião, além desses três requisitos, eu preciso lembrar que eu tenho três procedimentos, judicial, extrajudicial e administrativo, que equipara a CR-URB. Tenho mais de 36 espécies. Muitas espécies do usucapião, espécies, modalidades, eu tenho requisitos próprios. Vários requisitos próprios. Se você pegar o usucapião especial urbana, o imóvel não pode ultrapassar 250 metros quadrados. O especial rural, o imóvel não pode ultrapassar 50 hectares. Ainda na modalidade especial, constitucional, eu não posso ter outro imóvel no nome, eu não posso ter outra ação de usucapião em andamento. Então, das 36 espécies, algumas são maleáveis, pode tudo e outras não. Existem limitações. Entendendo esse contexto, eu quero explicar aqui o que o advogado tem a ver com o usucapião. No usucapião judicial, a presença do advogado é obrigatória. Você precisa ter advogado. No extrajudicial, que é no cartório, também é obrigatória. Cuidado. A UB fez um levantamento. Nós temos vários golpes nesse sentido. Muitas pessoas formadas em direito ou fazendo curso de direito, captando situações de regularização de imóvel. Tem alguns assuntos na internet, você não precisa ser advogado para fazer regularização de imóvel. Cuidado, viu, gente. As pessoas vendem isso para vender os cursos, mas não falam das implicações, dos problemas que isso pode dar. Eu não posso sair vendendo um serviço jurídico, de consultoria jurídica. Estava até conversando com o Felipe aqui. Se eu não tenho UAB, eu não posso fazer consultoria jurídica de qualquer gênio. Nada. Professor, mas eu faço consultoria previdenciária, eu não tenho UAB. É crime. Você pode ser preso em exercício legal da profissão. Você não pode advogar se você não tem inscrição na UAB. O exercício legal da profissão é um crime quando você não está apto àquela profissão. A mesma coisa é você fazer uma consulta médica, sendo que você não tem inscrição no Conselho Regional de Medicina. Você querer fazer transações imobiliárias sem inscrição no Cresce. Não estou entrando no mérito, se é caro, se é barato, se deveria ser ou não deveria. Não estou entrando no mérito, mas o que eu quero é o teu bem. O que eu tenho de pessoas aqui no escritório, de alunos, e eu falo pessoas que exerceram a profissão de corretor sem ter cresce, e eu faço a defesa criminal, apesar do escritório ser especialista em direito civil, mas na seara imobiliária, o criminal imobiliário que nós fazemos, que é loteamento irregular, loteamento clandestino, e essas implicações de exercício legal da profissão, de qualquer natureza que tenha a ver com o direito imobiliário, o que tem de clientes aqui, batendo na porta, desesperados, então você, você gosta de mexer com transação imobiliária? É o que você gosta de fazer? Vai lá, tira o seu Cresce. Ah, mas eu já tenho, mas ele está inativo, então faz de tudo para ativar ele, faz isso. Você, ah, mas eu não tenho OB, eu estou no terceiro ano de direito, no quarto ano, eu sou bacharel em direito, eu sei que é OB, todas as complicações, as pegadinhas, eu também acho muita coisa errada em relação ao exame de ordem, mas não tem jeito, você não já esperou, espera mais um pouquinho, espera você passar no OB, não faça essas consultas sem OB, não faz isso, é exercício legal da profissão. Você exercer a advocacia, a corretagem, a medicina, a contabilidade, sem realmente ter inscrição, você vai ter dor de cabeça, você vai ter dor de cabeça. O profissional habilitado já tem gente, já tem, tem maluco para tudo. Cuidado, tem que ter OB, tem que ter Cresce, tem que ter inscrição no conselho de contabilidade, tem inscrição no conselho de medicina. Eu não sei de onde tiraram isso, mas olha, você não precisa ser advogado e nem corretor para fazer regularização de imóveis. Absurdo, absurdo. Porque como que você vai ensinar alguém a vender esse serviço se a pessoa não tem uma inscrição? Você está ensinando errado, você está ensinando a pessoa a se dar mal, você está ensinando a pessoa a passar nervoso, a pessoa respondeu a um processo criminal. Não faz isso não, tá? Falta de responsabilidade. Muita gente no Instagram, no YouTube, falando cada bobagem, né? Olha, como fazer regularização de imóveis sem ser advogado? Cuidado, não é bem assim. Nós precisamos de cada um na sua profissão. Acho que as mídias, as redes sociais, elas estão tão dinâmicas e as pessoas querem vender curso, curso de tudo, o tempo todo, e aí acaba induzindo você ao erro. Gente, para fazer regularização de imóveis, se for a parte administrativa, é importante você ser arquiteto, ser engenheiro, ter uma formação, ter um número de inscrição. É fundamental para você fazer uma topografia, para você fazer uma placa da obra e colocar o seu número de registro. Se for no âmbito judicial e cartório, você precisa ter OB. Como pode alguém ensinar alguém a fazer regularização de imóveis, sendo que não tem inscrição nenhuma? Será que é assim as coisas? Não é. Não sei que mundo que vive. Cuidado. Para fazer uso campeão, eu preciso da figura do advogado. Tanto no uso campeão judicial, e advogado tem que ter OB, tem que ter inscrição na ordem dos advogados, senão é crime, exercício legal da profissão. Hoje em dia as pessoas não são bobas. Hoje em dia, quem vai contratar um advogado? A primeira coisa que faz contratar um advogado, advogado, é no site da OB e consultar se ele tem inscrição, se ela tem inscrição. Ou digita no Google, porque o Google você descobre também, não sai nem no site da OB. Você digita o nome completo da pessoa, advogado, advogado, no Google já vai aparecer processos e a mesma coisa acontece com o corretor, a corretora de imóveis. Eu vou comprar um imóvel, de um corretor, uma corretora, uma imobiliária, eu vou digitar o nome da imobiliária no Google, eu vou digitar o nome da imobiliária no site do TJ, o nome do corretor, da corretora, para ver se tem processos. A mesma coisa acontece com o advogado. O exercício legal da profissão é crime, gente, é algo muito sério. O pessoal que vende curso de organização de imóveis para leigo, isso aí é um absurdo, gente, é um absurdo. Cuidado, hein? Vamos lá. Para fazer o escapeão, então, eu preciso do advogado, sim, no judicial, e no extrajudicial. No extrajudicial, funciona assim, eu preciso de uma ata, uma escritura pública, que o tabelão de notas vai lavrar, com os documentos, com as provas da pósse, uma espacífica nos nomes. O advogado vai elaborar essa minuta, ou vai ter acesso a essa minuta e vai corrigir, vai ler, vai conferir, em parceria com o escrevente, e vai assinar. Vai a OB do advogado, ali na escritura pública, do advogado, da advogada. Vai cópia da OB. Então, não dá para fazer regularização judicial no cartório, através dos escapeões, sem advogado. Tanto no âmbito judicial, como no âmbito extrajudicial. A REURB, eu consigo, sim, dar entrada sem advogado, sem advogado. A REURB, que é a regularização fundiária. Mas dar entrada, gente, sem advogado, muitas vezes você fica... faz uma coisa que você não está sabendo fazer. Ou dar entrada é fácil em qualquer coisa. É a mesma coisa no mecânico. Desmontar o motor é fácil. Quero ver montar. Então, dar o andamento, a sequência, que é difícil. Por isso, fazer um REURB, uma regularização fundiária, também sem a presença de um advogado especialista, um advogado ou uma advogada na área, também acho complicado. Porque vai chegar uma hora que vai barrar, você não vai saber o que fazer. Eu falo muito, eu defendo muitas profissões, gente. Transação imobiliária, você tem que ter corretor. Dor de barriga, tem que ir no médico. Injeção, farmacêutico. Cortar cabelo. Cabeleireiro. Ah, vou cortar em casa que eu vou economizar. Nós sabemos que o Brasil não é fácil. A economia é complicadíssima. Muita gente sem dinheiro. A situação financeira é difícil. Mas nós não podemos nos colocar para fazer de tudo. Vai dar errado. Vai ficar mal feito. Vai sair mais caro que a encomenda. Então, cuidado com isso. É necessário, sim, ter advogado na ação do ex-capião, no requerimento do ex-capião. Muitos golpes na internet de pessoas falam, olha, eu faço o ex-capião extrajudicial. Mas não é advogado ou advogada. E aí ele assume os documentos, ó, e põe alguém para assinar. Às vezes o advogado é falecido. Às vezes é falsificando a assinatura do advogado. Cuidado. Por isso, advogado, advogada, contador, tem que ser indicação. Tem que ser alguém que você confie, que você acompanha há muito tempo em algum lugar. Não pode sair contratando por causa da placa na parede. Né, gente? Cuidado, hein? Acho que todo profissional. Quando eu falo do arquiteto, o engenheiro, ele é importante também no ex-capião. Porque o arquiteto, o engenheiro, o topógrafo, ele vai fazer a topografia, que é a planta imoral descritiva, que é necessária para efeitos de ex-capião. Então, também um profissional muito importante. Necessitamos muito desse profissional para efeitos de ex-capião. O corretor de imóveis. É muito comum, o corretor faz a avaliação, o engenheiro, o arquiteto, nós sabemos que vários profissionais podem fazer a avaliação imobiliária. Mas, olha que interessante a função do corretor no ex-capião. Então, muitos imóveis, um valor vinal, não corresponde à realidade. Ele é muito superior ao valor de mercado, ou muito inferior. Então, nessa situação, nós vamos consertar o valor da causa com uma avaliação, uma ou algumas avaliações. É onde entra, sim, a ajuda do corretor de imóveis. Onde ele possa fazer, o corretor, o engenheiro, o civil, o arquiteto, pode fazer avaliações para que o valor da causa seja um valor da causa correto, justo. Isso vai impactar, sim, situações benéficas e positivas ao ex-capião. Então, isso também é muito importante. Então, a presença do advogado no ex-capião, o que o advogado tem a ver com o ex-capião? Tudo. O primeiro juiz da causa é o advogado. Eu volto a falar. O advogado que nem escuta você falar e já manda para o cartório, o advogado do advogado, ele não sabe o que está fazendo, gente. Cartório de cada 100 situações de ex-capião, 100 situações de imóvel sem registro, 100 situações de imóvel irregular, eu garanto a você que 97, 98 é caso de ex-capião judicial. Levar o ex-capião para o cartório sem muita propriedade no assunto é fácil. É para esse batata quente. Eu estou querendo me livrar do processo e o cliente não é bobo, hein? O cliente ele nota. Como que você vai levar para o cartório se você não quer trabalhar? O cliente pensa isso. Porque levar no cartório, cai entre nós, o advogado não faz nada, gente. Tem advogado ainda que faz a minuta, que cria, que corrige, tem advogado que nem lê. Então, por que muitos advogados e advogadas querem levar tudo para o cartório e dizem ser advogados especialistas extrajudicial? Porque é fácil, não está fazendo nada, só assina, só assina e nem lê. Muitas vezes nem lê porque nem sabe o que está fazendo ou o que está lendo. Cuidado. Eu já falei aqui que nós temos o ex-capião extrajudicial, ele está sendo vendido para o brasileiro, para o cidadão brasileiro, para o leigo e para os próprios advogados como a ferramenta para resolver todos os problemas. E não é assim, gente. Não é assim. Se tem litígio, não tem o que fazer o ex-capião no cartório. Não tem. Iminência de litígio. Não existe uma ação em andamento ainda. Também não é caso de levar para o cartório. Falta de provas, falta de documentação. A maioria dos ex-capiões nós não temos provas ou temos poucas provas, poucos documentos. Não é caso de fazer no cartório. Criança, menor, incapaz no meio, testamento, imóvel, objeto de herança, não é caso de cartório. Em primeiro lugar, quando eu penso em fazer cartório, eu preciso saber se o escrevente do tabelão de notas faz. Tem muitos escreventes que não faz. Não faz mesmo. Porque não compensa financeiramente para o cartório, lavrar uma escritura pública de ex-capião, pela grande responsabilidade. Então muitos cartórios não fazem, gente. Não compensa fazer diligência pelo custo, pelos monumentos que o cartório ganha. O cartório tem que repartir dinheiro com todo mundo. E o registrador é a mesma coisa. No Brasil nós temos muitos registradores, a maioria, eu diria que mais de 80%, que não faz registro de ex-capião extrajudicial. Mesma coisa. Pelo pouco monumentos que vai receber o cartório e pela grande responsabilidade. Então cuidado, tá? Tem muita gente falando asneira, bobagem, groselha no YouTube e muita gente falando besteira no Instagram. E cuidado também. Hoje em dia todo mundo dá curso, hein? Curso disso, curso daquilo. Cuidado, hein? Eu tenho mais de 3 mil alunos. O que tem de aluno reclamando que pagou mil reais para fazer um curso de regularização de imóveis e não aprendeu nada, que assistiu uma aula e já desistiu, duas aulas e já desistiu? É brincadeira. Porque todo mundo hoje quer vender alguma coisa. É um mundo capitalista. E o problema que nós temos hoje no nosso país é que todo mundo quer ensinar a você fazer alguma coisa, mas não tem propriedade no assunto. Porque não fez. Você vai pesquisar o nome da pessoa no site TJ, você vai ver quantas ações ela tem. Não tem 5 ações sobre aquele assunto. Cuidado, tá? Cuidado. O golpe tá aí, né? Tava brincando com o Felipe aqui. Cai quem quer. Cai quem quer. Vamos lá. Deixa eu passar aqui pra você. Professor, quero fazer uma pós-graduação, quero me especializar em direito imobiliário. Então, vou passar pra você o site da faculdade, escola superior universitária, www.portaleso.com.br, tá? Você pode fazer mais de 50 cursos gratuitos com certificado e também gratuito. Tem curso de regularização de imóveis gratuito lá. Curso de uso de campeão gratuito lá. É só você entrar. Locações, transações imobiliárias, diligência, doidligência, tudo gratuito com certificado. Você não paga nada, não cai em golpe. Entra lá no site www.portaleso.com.br, tá? Deixa eu deixar aqui o meu e-mail. É julio.professor.direito.gmail. Então, também está à sua disposição. Quem tiver interesse em consultas, mentorias, o WhatsApp do escritório, o DDD é 111. O telefone do escritório é o 97685-3891. 11-97685-3891. WhatsApp do escritório. O fixo, 20-61-5649. 20-61-5649-DD11, tá? Então, acompanha o professor nas redes sociais também, no Instagram. Professor.julio.sanchez, tá? Esse é o Instagram do professor. Acompanhe nas redes sociais. Vamos lá, voltando aqui então, olha só. Então, no escapião judicial, eu preciso do advogado, é a figura indispensável. Não posso postular isso no Juizado Especial Cível. Ah, professor Júlio, não posso fazer o escapião no Juizado Especial Cível? Em regra, não. Por quê? E aí eu explico pra vocês.